Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar a acusado de manter idoso 31 dias em cativeiro e exigir resgate de 20 milhões de reais. O réu está preso pelo crime há mais de um ano e meio e a defesa pediu no Tribunal de Justiça de São Paulo a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Foi alegado o estado de saúde do preso, que tem diabetes, já sofreu dois infartos dentro da prisão e no momento está internado em UTI. O Tribunal Paulista negou eliminar e a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou que o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal é o de não se admitir a bescorpos contra a decisão da instância de origem que negou eliminar, como foi no caso analisado. Quanto à alegação sobre o estado de saúde do preso, a ministra destacou que o Tribunal Paulista garantiu que o acusado está internado em hospital especializado e sob tratamento adequado. O mérito do habeas corpus será analisado pela quinta turma.